Oficina dos óculos pra você! Continua a promoção imperdível da oficinas, que é o seguinte, você vai fazer as lentes e armação, óculos completo e você vai ganhar um óculos de sol, lindão, 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 lindão. Então aproveite, faça os seus óculos na oficina dos óculos, gente, preço imbatível, qualidade pra você, qualidade, porque todo material de procedência tem garantia, o atendimento é nota 10. A Maria foi hoje na oficina, né Maria? Hoje eu fui. A Maria usa lente de contato azul, né? Foca no olho dela, Tiago. A Maria usa, se não engana a Maria, tá vendo? Olha o olho da Maria, usa lente de contato verde, meio azul, e agora? Que cor que é? Nossa, Tiago, você vai entrar dentro do meu olho. Sobe a lente, Tiago. Suba a lente sem dó, deixa eu ver. Aê! Ó, que lente bonita! Nossa, Tiago! Comprou a sua, né? Mentira, o olho dela sim. É lente de grau que ela foi lá. Melhor preço da cidade, melhor atendimento, é na oficina dos óculos. Maria vai com a receita, eles já separam aqui suas lentes. Bonito, né? Gostoso de ver. Oficina dos óculos, dois endereços, Benjamin Constant, 897 no centro. E Virgínia da Silva Fagundi, 599 em Santa Terezinha. Oficina dos óculos!